Você acha mesmo que o Rodrigo Otávio tá me chifrando? Verônica encontra uma maneira de se livrar do grude. Quando eu pegar ele com a boca na botija, aí eu termino a relação e sai por cima, entendeu? E Vicente não consegue mais esconder seus sentimentos. Aquela metida deu um rebuliço aqui por dentro que eu não paro de pensar nela. Eu acho que eu tô apaixonado pela Isabela. Luz do Sol